Olá pra você que tá com a gente aqui na Rádio Difusora de Assis e também nas nossas multiplataformas. Eu chego na nossa programação jornalística pra trazer dois destaques, isso mesmo. O primeiro eu começo com um jovem de apenas 19 anos de idade que foi preso em relação a tráfico de drogas. Ele estava transportando cocaína e também maconha. Ele receberia o valor de 10 mil reais pra fazer esse transporte da cidade de Foz do Iguaçu até a cidade de Guarulhos, aqui do estado de São Paulo. Eu vou contar essa história pra você, você já tem imagens aí do vídeo dessa ocorrência. Foi na manhã de terça-feira, dia 22 de novembro, por volta das 10 horas da manhã. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na SP-225 em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a Operação Sufoco e também a Operação Interior Mais Seguro, a equipe abordou um veículo que você vê aí na sua tela. E pra você que tá no rádio, é um Hyundai HR com placas do Mercosul. E o condutor, ele apresentou na hora da abordagem policial, nervosismo. O que levantou a suspeita, durante a vistoria veicular, foram encontrados em um compartimento oculto, que a imagem mostra aí na caçamba do veículo, 150 tabletes de maconha e 24 tabletes de pasta base de cocaína. O condutor do veículo confessou que teria pego o carro, né, esse veículo aí, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e levaria como destino para a cidade de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Ele receberia a quantia de 10 mil reais por esse serviço. Não recebeu os 10 mil reais e ainda foi preso. Segundo a informação da Polícia Militar Rodoviária, esse jovem de apenas 19 anos de idade, que foi detido, ele já foi preso duas vezes já. E adivinha por causa do quê? Por causa de tráfico de drogas. E ele estava em liberdade em cerca de três meses apenas e estava voltando ao mundo do crime aí. Não vai receber os 10 mil aí para o destino da droga na cidade de Guarulhos, para entregar a droga lá e ainda foi preso mais uma vez e ficou só três meses em liberdade neste período. Bom, eu mudo de assunto agora para você que está ligado aqui na Rádio Difusora comigo, também nas multiplataformas. É o seguinte, eu vou falar de uma ocorrência que aconteceu ontem à noite aqui na cidade de Assis. Uma senhora, uma idosa, que estava em casa e recebeu um telefonema de um bandido. Isso mesmo, é aquele trote falando sobre sequestro. E eu vou contar essa história para você. Nós temos uma imagem de rede social que foi retratada aí na frente da casa dessa vítima com a presença aí da polícia militar, das viaturas da polícia militar. Olha só essa ocorrência que chama bastante a atenção. Na noite de ontem, por volta das 21 horas e 30 minutos, uma idosa moradora da Vila Boa Vista foi vítima de um trote de um bandido por telefone. De acordo com a polícia militar, a senhora que não teve a identidade revelada, ela recebeu um telefonema anônimo em que o homem informava ter sequestrado a filha dela. A moça, a filha, que mora na casa do lado da mãe, estava com o marido e com o filho dentro da residência. Mas como a idosa estava muito nervosa, o que aconteceu? Ela não conseguiu entrar em contato com a própria filha. Na mesma hora, muito assustada, o que a idosa fez? Ela pegou o telefone e ligou para a polícia militar, mas não falou sobre o trote. Apenas relatou que viu um indivíduo armado com faca invadindo a casa da filha dela. Os policiais chegaram à residência, fizeram o cerco no local. Então você imagina a cena que foi criada lá, né? Logo em seguida, a equipe conseguiu adentrar a residência, conversou com a moça e verificou que todo mundo na casa estava bem e que se tratava apenas mesmo de um trote. Ainda segundo a polícia militar, tudo não se passava de um trote e aquela tentativa de golpe por telefone para tentar tirar dinheiro da vítima. Então a ocorrência registrada ontem aqui na cidade de Assis, que mobilizou em várias viaturas, como você pôde ver na foto aí, não se tratou apenas de um trote. Que bom, ninguém se feriu, todo mundo muito bem. E agora fique esse alerta para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui na Rádio Difusora de Assis sobre essa questão das pessoas que ligam, falando que está aí a conduta com o seu filho, com a sua filha, com algum parente, está com eles em cativeiro, que precisa de dinheiro para liberar. Tome muito cuidado com isso, tente conversar com um parente próximo ou ligue para o 190. Pelas informações do Plantão Policial das últimas 24 horas, reportagem Jerônimo Paes.